Quero ler lá em Mateus no capítulo 15 e eu tenho uma palavra aqui pra você meditando na história de uma mãe que estava determinada a salvar sua família. Como está sua família? Como está tua casa? Como estão os teus filhos? Como está teu marido? Como está você? Essa história nos mostra uma mãe aflita, uma mãe que sabia da sua responsabilidade e que decidiu fazer diferente e que decidiu buscar ajuda. Você tem buscado ajuda para os dilemas dentro do seu lar? Ou você está tentando resolver sozinho? Muitas pessoas tentam resolver sozinha. E talvez você hoje está quebrando a cara porque você está tentando resolver sozinha. Deus manda dizer a você que tem reforço do céu pra você. Deus manda dizer a você que tem reforço, tem ajuda. que você não precisa ficar insistindo na força do próprio braço, do seu jeito. Deus está dizendo a você, filho, filha, eu também. Eu estou interessado em resolver essa situação. Me convida para entrar nela. E eu gostaria de iniciar essa palavra com você. Dizendo assim, Senhor, eu te convido para entrar nessa situação. Senhor, eu te convido para entrar nessa situação. Será que você pode dizer isso a Deus nessa manhã? Pois bem, milhares e milhares de vozes chegam até Deus nesse momento. Dizendo, Senhor, eu te convido a entrar nessa situação. Será que você pode digitar isso? Você que está nas redes sociais, você que está no YouTube. Você que está no Facebook. Você que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando. Escreve, Senhor, eu te convido a entrar nessa situação. Situação difícil. Uma situação em que você está se sentindo sozinho para resolver. Senhor, eu te convido a entrar nessa situação. Agora você não está mais só. Você já entendeu? Você já entendeu que você não está mais só? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está com você nessa situação. Às vezes a gente materializa, materializa o que a gente enxerga no mundo espiritual. E Jesus fazia isso. Jesus trazia as lições do mundo espiritual e materializava para que os homens aqui na Terra pudessem entender. Quando Ele chegava com a parábola, o semeador saiu e ia semear. Ele materializava a semente para trazer uma lição. A semente caiu no meio dos espinhos. É isso que eu estou fazendo nessa manhã. Eu estou materializando o que você precisa entender. Para que você compreenda mais um pouquinho sobre a tua missão nessa terra. E o Senhor Jesus entrou nessa situação. Eu te convido, Senhor, a entrar nessa situação. O povo de Deus está aqui fazendo esse convite ao próprio Deus. E Ele está entrando nessa peleja com você. Porque a partir desse momento, você deu a mão ao Todo-Poderoso. Nesse momento, você chamou. Você se achegou a Ele. E Ele diz na sua palavra, chega-te a mim, que eu também me achegarei. Você convidou Jesus para entrar nesta peleja com você. Ou seja, é você dizendo, eu não vou mais sozinha, não. Eu não vou mais sozinha, não. Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon, uma mulher cananeia natural. Dali, veio a Ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Está sofrido muito. Mas, Jesus não lhe respondeu a palavra. Jesus ficou calado. Então, seus discípulos se aproximaram e pediram a Ele. Mestre, manda esta mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Porém, ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Uma mulher convicta, uma mulher determinada a mudar a história da sua casa. Eu não sei como está o teu coração no dia de hoje e eu gosto sempre de lembrar, sempre de perguntar, sempre de refletir sobre como está o nosso coração, porque o nosso coração é como um terreno. Um terreno quando ele recebe a palavra de Deus. Só que por alguns momentos nós estamos bem e outros estamos mal, não é verdade? Por isso que a gente não pode decidir as coisas pela emoção, senão a gente quebra a cara. E a gente não pode também ficar muito preocupado quando a gente não está se sentindo bem, achando que aquilo vai durar a vida inteira, porque não vai. Ei, talvez você hoje esteja assim. Você esteja choroso, você acordou preocupado com algo, sentindo uma dor, se sentindo mal. Não vai ser a vida inteira assim. Você está entendendo? Você está passando por um momento. Só que a gente tende a pensar que aquilo ali vai durar, que aquilo ali vai se estender, que aquilo ali vai ser para sempre assim. Não, não, não. Vai passar. Hoje você está mal, amanhã você está bem. Hoje você está bem, amanhã você está mal também. Mas nós oscilamos. E por isso que eu sempre pergunto, como é que está teu coração hoje? Se você estiver mal, o Senhor, Ele quer transformar esse mal em bem. O Senhor quer tirar essa perturbação da tua mente, essa perturbação do teu coração. O Senhor, Ele quer fazer você se tornar esta pessoa que não desiste nunca. O Senhor, Ele quer fazer você perseverante como esta mulher aqui. E nós precisamos buscar essa perseverança. Nós precisamos buscar em Deus essa determinação. Porque a gente, muitas vezes, é muito fraco. Nós agimos com fraqueza. Nós agimos com frouxidão, sabe? E a gente olha para uma situação e a gente, igual um menino mimado, quer desistir logo. Porque a gente é muito acostumado com as coisas fáceis. A gente é acostumado com manhinha e paiinho fazendo tudo o que a gente quer. Fazendo as coisas para suprir as nossas necessidades. Eita, Deus está falando com alguém nessa manhã. E aí nos falta determinação para algumas situações. Nos falta encorajamento. Nos falta... Nos falta garra. Determinação. O Senhor quer você uma rocha. Ei, mulher. Deus está dizendo, minha filha, seja uma rocha dentro desta casa. Seja uma coluna. Minha filha, meu filho. Meu filho, seja uma rocha dentro da sua casa. É Deus falando contigo. Seja uma rocha. Determinação para mudar a história da minha família. Só tem você aí. É você mesmo que Deus vai usar. É você mesmo que vai ser essa rocha. O que você não pode ser é um chocolate derretido que se amolda tudo. O que você não pode ser é uma manteiga derretida que vem um calor. Uma manteiga, né? Que vem um calor e derrete. Oh, meu Deus. Vem um calorzinho lá das três horas da tarde. Aí quando você abre o pote de manteiga, a manteiga está toda derretida. Não pode. Seja uma rocha. Uma rocha. Vem sol, você é rocha. Vem chuva, você é rocha. Vem vento, você é rocha. Vem maremoto, você é rocha. Vem frio, você é rocha. Em Cristo, você é rocha. Você está entendendo que Deus está dizendo, eu não te chamei para ser manteiga derretida. Eu te chamei para ser uma rocha. Dentro da sua casa, uma mãe que é uma rocha, um marido que é uma rocha, um esposo que é uma rocha, uma esposa que é uma rocha. Um profissional, uma profissional que é uma rocha, que não é movido a elogio, a tapinha nas costas. Que é uma rocha, uma rocha. Eu te chamei para ser um cristão que é uma rocha, que não tem medo do embate, que não tem medo do combate, que não tem medo de ser perseguido, de ser alvo de zombaria, de ser humilhado. Uma rocha. O Senhor te chamou para ser uma rocha. Diga comigo, eu sou uma rocha. Vai, diga, para você ouvir, para você se convencer disso. Quando o vento vier, quando o calor vier, você vai ter a determinação dessa mulher aqui. Diga, eu não sou manteiga derretida, eu sou uma rocha. É, porque vem uma fofoquinha, vem um negocinho lá na igreja, vem um vizinho que fala mal de alguém, de você, de alguém da sua família. Vem lá uma indireta no Instagram. Ei, meu irmão, para de postar indireta no Instagram, pelo amor de Deus, para de postar indireta nas redes sociais, que coisa feia. Que coisa feia. Você tem algo para falar de alguém? Vai lá. Pede sabedoria a Deus. Se for para abençoar, se for para agregar, se for para multiplicar, aí você vai lá e fala. Se for para construir, se for para afirmar, você vai lá e fala. Mas para com essa meninice de ficar mandando indireta para alguém. É feio. A gente olha a postagem de alguém, a gente sente um cheiro ruim no ar. Aí você diz assim, viz que coisa feia, a gente sabe que fulano está mandando-se para ciclo, não está querendo mandar para alguém, que eu não sei quem é, porque eu não conheço a história dele. Que coisa horrível. Que coisa feia. Faz isso não. Aí tem gente que pega uma indireta dessa, absorve, é uma manteiguinha derretida. Mole. Diga, eu sou uma rocha. Eu sou uma rocha. Quando você fala e repete, você não esquece. Hoje você já convidou Jesus para entrar nessa história. E agora você está dizendo, eu sou uma rocha. Você já escreveu aqui no nosso canal, você já disse, Jesus entra nessa história. E agora você está dizendo, eu sou uma rocha. Ou seja, eu não vou derreter, eu não vou esmorecer, eu não vou amolecer. Eu não vou diminuir minha passada. Eu vou ficar firme, aconteça o que acontecer, venha o que vier. Eu serei essa rocha firmada em Cristo. Ah, porque hoje eu acordei e meu marido falou isso para mim. Eu vou passar o dia todinho chorando. Eu vou passar o dia todinho dando coice em todo mundo. Meus meninos que saem de perto de mim. Ninguém ligue para mim hoje porque eu ouvi uma palavra tão negativa. Ei, em nome de Jesus, você não nasceu para isso. Para ser escuridão, para ser treva. Você nasceu para brilhar. Você não é manteiga derretida, você é rocha. Você entendeu? Você está entendendo essa palavra? Entendeu, mulher? Entendeu que isso não glorifica a Deus? Que isso não é bonito? Muito bem para os homens, os homens que me ouvem. Você entendeu que isso não é bonito para você? Que você é uma rocha Que bate, ó E a rocha continua sendo rocha Aleluia, porque Deus te faz uma rocha Porque você está firmado na rocha Determinação Olha o povo de Deus dizendo Eu sou uma rocha Muito bem É, isso aqui fica guardado, fica firmado Isso é uma rocha Acho que essa aqui até eu vou escrever aqui Eu sou uma rocha Você está em casa aí lavando seus pratos Diga, eu sou uma rocha Sabe por quê? Porque quando vinher os bombardeios Quando vinherem as pedradas Quando vinherem as palavras contrárias Você vai Lembrar que você disse que você é uma rocha E você não vai amolecer E você não vai Ficar Bambiando Cambaleando Você está entendendo Está entendendo Vamos lá Uma mulher determinada Determinada Uma mulher que entendeu a sua missão Dentro da sua casa Que entendeu que ela poderia ser um instrumento de Deus Para mudar uma história Você entendeu que você é um instrumento de Deus Para mudar uma história E ela agora Como uma rocha Ela não era manteiga derretida Ela era uma rocha Ela vai até Jesus Ela entendeu o problema da filha dela Ela sabia que só Jesus Podia resolver o problema da filha dela E ela vai até Jesus Ela está aflita Qual era o problema da filha dela? Irmã Clarice Eu li aqui O problema da filha dela Era que a filha dela estava demoniada Imagine você Imagine você numa situação dessa Minha filha está endemoniada E está sofrendo muito Aí ela chega até Jesus E diz Filho de Davi Tem misericórdia de mim Ela não chegou dizendo para Jesus Jesus Tem misericórdia da minha filha Não Ela disse Tem misericórdia de mim Por quê? Porque o problema Da família da gente É o problema da gente Se os meninos da gente estão alegres A gente está alegre Se os meninos estão tristes A gente fica triste também Se alguém machuca Se alguém machuca A Licinha está me machucando Mais ainda Se a Licinha está triste Eu fico mais triste ainda E fico tentando resolver O problema dela Para ela não ficar triste E se eu pudesse Eu transferir a tristeza dela Para mim Para ela ficar feliz Se Clarinha está magoada Se Clarinha está machucada Oh Deus Como é difícil Os filhos adolescentes da gente É um negócio tão complicado E a gente fica tentando remendar E a gente fica tentando conversar A gente fica Fica gastando toda a nossa energia Para tentar fazer com que eles Caminhem em paz com Deus Com os homens Mas pense num negócio difícil Aí imagina essa mãe agora Olhando para uma filha endemoniada Uma filha que ficava possessa Uma filha que Era um motivo de tristeza Para a família E as pessoas olhavam Para aquela família Como uma família Amaldiçoada Aí ela diz Eu não quero isso Para a minha casa Eu não quero Ei Deus está dizendo Se levante E diga Eu não quero Essa maldição Para a minha casa Eu vou tomar Uma atitude Eu sou rocha Eu sou rocha Eu não me conformo Em ver a minha filha assim Eu não me conformo Em ver o meu filho assim Eu não me conformo Porque tem Amado Tem uma linha Muito 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 tênue aí Muita gente Chega E eu queria muito Você prestarse atenção Nisso aqui agora Porque isso aqui é muito Importante para a nossa vida Muita gente tem A mania O hábito De dizer assim Ah, está na mão de Deus É a vontade de Deus Escuta aqui Escuta A Bíblia diz Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus A Bíblia diz Para a gente ser agradecido Em tudo Seja grato Isso aí é uma verdade Irrefutável A palavra do Senhor Ela não muda Ela permanece a mesma Mas olha A palavra de Deus Em nenhum momento Anula A sua parte O que você tem que fazer Essa mãe podia ficar em casa E dizer Ah, minha filha Está demoniada Mas Isso aqui é a vontade de Deus Está na mão do Senhor Dando espaço A Preguiça Negligenciando O compromisso Como mãe De manter A sua família Em paz Em harmonia Ela podia simplesmente Responder isso Ah, eu não vou até Jesus Não trabalho da cebola E lá Isso aqui está acontecendo Porque isso é A vontade de Deus Não Em nenhum momento A Bíblia Ela tira Minha responsabilidade Em nenhum momento A Bíblia Diz É a vontade de Deus Então fica em casa Dormindo Parado Sem fazer nada Não Não Pelo contrário A Bíblia Ela diz assim O Senhor Adestrou as tuas mãos Para a batalha Ou seja Tem uma batalha O Senhor É o general de guerras Que não perde em batalha É, mas tem uma batalha Para você Você precisa lutar Você está entendendo Mulher Você está entendendo Que você já entregou O seu marido Nas mãos de Deus Amém Glória a Deus Por isso Você não vai endoidar Com isso não Agora Tem uma batalha Para você Tem uma batalha Para você Você vai ter que Deixar o seu Cafezinho da manhã Algumas vezes Para você Jejuar Para você Parar Você vai ter que Deixar de lamber A sua casa Algumas vezes Para você se prostar De joelho Diante do filho De Davi Você vai ter que Abrir mão Do seu Momentuzinho No seu Celulazinho Conversando Com o fulano Com o cicrano Para você Estar conversando Com o todo poderoso Sobre essa história Está entendendo A cobrança De Deus A você Porque você É uma rocha Você não é Manteiga derretida Aí a mulher Ela entendeu A sua responsabilidade Ela entendeu Ela entendeu Que ela não podia Ficar justificando A sua situação Dizendo Está na mão De Deus O Senhor Sabe de tudo E Deus Está falando Com você Também Para você Parar De ficar Dizendo isso Para anular A sua ação Para anular O que você Tem que fazer Justificar Você mesmo Para de se justificar Com isso Está na mão De Deus Está Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Cooperam Mas você Está adestrado Para a batalha Você precisa ir Você precisa fazer Você precisa Abrir mão Do seu conforto Você precisa Ser determinado Ter perseverança Já entendeu A mulher não se conformou Você não pode Se conformar também Você vai se conformar E ver seu marido Na prostituição No álcool Na cachaça E total Na droga Seu filho Sua filha Na prostituição Dando Aí Espaço Para o diabo Pintar e bordar Na vida dele E atingir A tua família Por completo Diga assim Vou não Vou não Você vai ficar Dizendo Está na mão de Deus Está Mas você vai Você vai dar Espaço Você vai parar De lutar Diga assim Vou não Você vai Ficar no celular Em vez de orar Diga Vou não É guerra Aí agora Eu olho Para essa mulher Que não se conformou Em ver sua família Sendo destruída Por conta da história Da sua filha Uma mulher Que já era conhecida Como a mãe Como a mãe Da menina Endemoniada Ah Passa ali Você vira Dobra a esquina Da rua Na casa da mãe Que tem aquela menina Lá Possessa Era Ali um círculo De pessoas Que conheciam Aquela família Como a família Da menina Endemoniada A família Maldiçoada A família Que vivia Dores E dores E dores É assim Que você Quer ser conhecido Talvez você Seja conhecida Assim Talvez a tua família Seja olhada Desta forma Talvez hoje Você seja conhecida Como a esposa Do marido Beberrão Talvez você Seja conhecida Como a mãe Do menino Drogado Talvez você Seja conhecida Como a mulher Do 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 prostituto Daquele Que vive Por aí Na farra Talvez seja conhecida Como a mulher Traída Mas em nome De Jesus Eu quero profetizar Sobre a tua casa Primeiramente Eu quero profetizar Sobre você E dizer Você permanecerá Sendo rocha E agora Eu profetizo Sobre a tua casa A tua história Vai mudar Deus irá Fazer uma coisa Nova Mas Deus irá Fazer uma coisa Nova A partir do momento Em que você Se levantar Para viver O novo De Deus Enquanto você Continuar Nesta velhice Espiritual Nesta preguiça Espiritual Enquanto você Estiver decidida A passar mais tempo Dormindo A passar mais tempo No celular A ficar mais tempo De conversinha Fiada com as vizinhas Enquanto você Estiver decidida A murmurar A não agradecer A continuar sendo Esta velha Este velho Espiritualmente falando O novo De Deus Não chega Mas eu profetizo Que você irá Se levantar Para a coisa Nova de Deus Você vai viver Um novo tempo Dentro da tua casa Nós viveremos Um novo tempo Dentro do nosso lar Um tempo Em que homens E mulheres Se levantarão Se levantarão Dispostos Se levantarão Sabendo em quem Tem crido Se levantarão Conhecendo Deus A que servem Se levantarão Com disposição Para ir até Jesus Enfrentar A zombaria Dos discípulos Enfrentar A multidão Enfrentar As afrontas Enfrentar As risadinhas Enfrentar As fofoquinhas Enfrentar Seja o que for Para chegar Até Jesus Clamando Filho de Davi Tem misericórdia De mim Tem misericórdia Da minha casa Aí o novo De Deus Vai chegar O novo De Deus Vai chegar Através De mim Através De você O novo De Jesus Chegou através Dessa mãe E vai chegar Através De você Dentro Desse lar Você entendeu Diga amém Você precisa Mudar Sua postura Mudar Sua postura Eu conheço A história De uma mulher Segura aqui Que nós já vamos Orar Estou terminando Aqui a palavra Caminhando Do meio Para o fim Para nós Orarmos Falarmos Com Deus Mas eu conheço A história De uma mulher Que ela Era aquela mulher Que não parava De falar Tagarelava O tempo todo Dava sermão No marido O tempo todo Era uma mulher Cansativa O marido Ele Ele Fazia de tudo Para ficar na rua Ele não era um homem Exemplar Ele dava um trabalho Da cebola também Ele traia ela Ele Ou pelo menos Ela desconfiava Mas a gente sabe Que quando você tem Muitos indícios Enfim Eu não posso afirmar nada Mas ele dava um trabalho Vivia bebendo Chegava embriagada Em casa E aquela mulher Quando ele chegava Eita Meu irmão Era esporro Eita Que aquele homem Ovia Era aquele sermão Era o sermão Sermão da montanha Ela chegava Tópico 1 Tópico 2 Aquele sermão repetitivo Ele já sabia Que ele Que ele ia ouvir Do início ao fim Era uma hora E tinha dia Que dava aquele espetáculo Ela pegava As roupas dele Jogava dentro da mala E dizia Saia da minha casa Ou então Vá dormir no sofá Eita confusão Era mulher goteira Era desconforto Dentro de casa E eu não quero falar Aqui sobre quem está certo Sobre quem está errado Não Eu não sou juíza E muito menos Eu chego aos pés Do meu Deus Para julgar ninguém Tem um negócio difícil É julgar Mas eu quero falar Sobre mudança de postura E era assim O relacionamento dos dois Escute Talvez você vai dizer Ah, mas ele traía Eu não estou falando disso Está erradíssimo Os dois Mas eu estou falando aqui Sobre mudança De mentalidade E consequentemente De postura O que é que ela fez? Ela começou a buscar Mais a Deus Ela viu que o sermão dela Não adiantava Ela viu que O show que ela dava Algumas vezes Que ela estava mais emocionada Também não adiantava Não levava a canto nenhum Ela viu que Os esporros que ela dava Não adiantavam E ela disse Eu vou buscar a Deus Foi o que essa mãe Fez aqui E a partir do momento Que ela começou A buscar mais a Deus Em oração Meditando na palavra Ela começou a colocar Colocar em prática Algumas coisas na vida Como Buscar em Deus Os frutos do Espírito Paciência Ela começou a ficar Mais paciente Ela começou a controlar Mais a língua dela Ela entendeu que A língua dela Era um veneno Que não levaria ela A lugar nenhum Não tinha feito Efeito até hoje Então Não vai Não vai mais Ela decidiu Entregar nas mãos De Jesus E aí O marido Começou a ficar desconfiado Que mudança é essa? Por quê? Hoje eu não levei O esporro Cheguei em casa Bêbado de novo Tomei um banho Fui pra minha cama E ela ficou caladinha No outro dia Ele chegou Viu a mulher lá Orando E ficou cirmado E aí tem alguma coisa No outro dia Ele chegou bêbado De novo Do trabalho O cafezinho dele Tava pronto Lá na mesa Eu não tô dizendo Que é pra você fazer Ou deixar de fazer isso Não Eu não sei a tua história Mas isso foi o que aconteceu Mudança de postura Estratégia Sabedoria do alto Que Deus dá E ele ficou desconfiado O que que tá acontecendo Com a minha esposa? E aquilo começou A trazer um despertamento Pra ele Ele começou a ver Que ela estava agindo De uma maneira diferente E que aquilo Não tava partindo Apenas dela Que tinha algo Por trás E aquilo Chamando a atenção dele Ele começou agora A mudar também De atitude Para com ela Porque ele percebeu Que ele não tinha Mais prazer De estar em casa Porque Quando ele chegava Em casa Era um ambiente Extremamente desconfortável Porque a esposa Fazia com que Assim o fosse Eu abro Um parênteses aqui Mulher Você já parou Pra pensar Que seu marido Ele pode Não ter o prazer De chegar em casa Porque você Tem tornado Essa casa Um ambiente desconfortável Falo Falo pras mulheres Como mulher Nessa manhã Tem muita mulher Que quando ouve Aí joga logo Ah, mas e ele? Eu estou falando Para as mulheres Porque chega em casa Porque chega em casa E é só problema Meu irmão Tem marido Que não gosta Nem de atender O telefone Da esposa Olha Deus está me conduzindo A falar isso aqui Às vezes dói Dói Mas tem marido Que nem quer Atender o telefone Porque quando atende Ele sabe Que vai ter que Resolver bronca E se não tiver bronca Ela arruma bronca E você não pode Romantizar isso Tem até uns casais Que fazem umas piadinhas Até eu fico rindo A gente ri Tem mulher que é assim Tem você que é assim Algumas vezes Não tem problema Deixa eu arrumar Um problema aqui Eita, meu marido Está muito quieto Deixa eu arrumar Um negócio aqui Para ele fazer Aí o telefone toca O marido finge que não viu Estava numa reunião Por quê? Porque quando atende Olha meu filho Cadê a conta Que você não pagou E está faltando isso Na geladeira E traga isso E o menino está aqui Aperreando E o marido Cheio de bronca Para resolver No trabalho Para levar o sustento Para sua casa E você nem ajuda Ainda fica atrapalhando Tem problema? Tem Mas não vai adiantar Você está ligando Atazanando a vida Desse pobre homem Minha filha Em nome de Jesus Não fique com raiva De mim não Porque quando eu estou Pregando aqui Eu estou pregando Para mim também Essa palavra É para mim Muito antes De chegar até você Porque Deus Deu no meu coração aqui Eu estou só transmitindo Para você Tenha muito cuidado Com isso Zele Zele Pelo seu casamento Pelo seu relacionamento Porque Deus Quer fazer coisa nova E você precisa Mudar de atitude Para experimentar O novo de Deus Enquanto esta mãe Ficasse em casa Ela não ia experimentar O que Deus tinha Para a família dela Que era a libertação Da filha dela Enquanto você Continuar fazendo Tudo do mesmo jeito Deus não vai Fazer o novo Na sua vida Você não vai experimentar O que Deus tem Para você Para a tua casa Para o teu casamento Receba essa palavra E diga amém Receba essa palavra E diga amém 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 Olha aqui Olha uma história Parecida com o que Eu estou contando Patrícia Silva Lima Está aqui no canal Do Youtube Estou no Youtube Rádio Novas de Paz Vou ler o comentário Da irmã Patrícia Eu fiz isso Com o meu marido No lugar de armar Um barraco Eu fui buscar Jesus Eu fiz volta com Deus Ele achou estranho Começou ir para a igreja E ver E ver se eu tinha outro Meu Deus Jesus é Jesus é muito estratégico Meu irmão No final da história A gente olha assim Faz Jesus Tu é fera Que coisa linda O marido da irmã Patrícia Ficou com a pulga Atrás da orelha E disse Essa mulher está com outro Que ela não está mais Se importando comigo Oxe Antes eu chegava em casa E era um barraco E ela fazia questão De tanta coisa Ela está aí Atrás de outro Na igreja Ela está dizendo Que vai para a igreja Não vai Enfim E ele ficou cismado Por quê? Porque ela mudou de atitude Ela começou a buscar Deus Ela sabia que Ela não ia resolver nada Armando o barraco Nem fazendo confusão E aí ela conta aqui Está aqui Patrícia Silva Lima Aí ela disse E ele saiu de braços dados Com Jesus Pronto A mulher mudou de postura O marido ficou cismado Foi para a igreja com ela E aceitou Jesus Você está entendendo? Bora mudar de estratégia Essa mulher mudou de plano Essa mulher mudou De postura E mudou a história Da família dela Ela foi para os pés De Jesus Clamar O Senhor está dizendo Filha Você tem vontade De gritar com seu marido Grita nos meus pés Você tem vontade De chorar Chorar diante do seu esposo Ficar chorando Porque você não me entende Porque você não me compreende Porque você não me dá atenção Porque você Você tem vontade de chorar A gente tem Às vezes Eu sou esposa Meu irmão É um negócio ruim Negócio ruim É a gente falar Um negócio com o esposo Da gente E a gente Até que Às vezes O celular é mais importante É que o homem Não tem a habilidade De abrir Várias caixinhas Ao mesmo tempo Ele só consegue abrir uma E se ele está no celular Ele está no celular E a sua voz Ela não será ouvida Essa é a verdade E você não pode interiorizar isso Você não pode dizer Ah, ele não se importa comigo Não é verdade É porque Ele tem problema Você está entendendo Seu marido tem problema Chega para dizer Meu amor Você pode desligar o celular Um pouquinho para a gente conversar Ele vai desligar Ou então ele vai dizer Espera aí Que eu estou terminando o negócio aqui Mas eu vou desligar É mudança De estratégia É mudança de atitude Não interiorize isso não Não fica se lamentando Não fica aí Pelos cantos Ah, está vindo É porque as conversas Não sei lá É mais importante do que eu Não Bora mudar Quer chorar? Chora nos pés de Jesus Aí Jesus Ele vai te ensinando Essas coisas Que Ele está te ensinando Aqui nessa palavra Nesse minuto de sabedoria No meio da palavra O Senhor está falando com você Porque Ele te quer bem Ele te deu esse maridão Para você cuidar Cheio de defeito Um cavalo às vezes Sim, mas você também Se comporta como uma égua às vezes Diga a verdade Porque é Tem hora que você também Meu irmão Ninguém aguenta Tem hora que eu também Estou insuportável E esse é o segredo de todo relacionamento É suportar as fraquezas É suportar as fraquezas Um do outro Com fulano Igual eu lido com cicrano Tem gente Tem gente que eu posso chegar Clarinha Clarinha meu irmão Cada mentalidade Cada mentalidade É um universo diferente E a gente não pode A gente não pode ser do mesmo jeito Com todo mundo E Deus age assim para conosco Você precisa Você precisa Desenvolver essa habilidade Ao longo dos tempos Para que você conviva em paz Com o seu próximo Você entendeu? Aleluia Louvado e agradecido Exaltado Seja o nome de Jesus Voltemos aqui Para a gente finalizar Uma mulher Que estava disposta Você está disposta? Você está disposta a suportar? Você está disposta a entender Que algumas vezes Você vai ter que optar Por estar em paz Do que está certa? Do que está certo? Pronto Quando isso acontecer Quando você se levantar E esse se levantar E ir até Jesus É isso Porque a gente pensa Que ir até Jesus É só orar Jejuar E ler a palavra Não Ir até Jesus É um conjunto de coisas É orar Jejuar Ler a palavra Claro Mas não é só isso Porque Esse conjunto de coisas Eles nos levam A uma mudança A uma transformação Só que você precisa Decidir Estar transformado Você precisa Decidir Ser transformado E Deus Ele Fala no dia de hoje Tem muitos Que estão ouvindo Essa palavra Deus Ele fala pra mim Nessa manhã Tem muitos Que estão ouvindo Essa palavra No dia de hoje Que oram Que jejum Que leem a palavra Mas que não querem Ser transformados Diga a Jesus Nessa manhã Senhor Eu quero Deus Eu quero Eu quero Não quer Sabe por quê? Porque quando O Espírito Santo Lhe convida Lhe sacode Lhe dá um choque Pra você fazer algo Num momento específico Do seu dia Numa história Específica Você trava Você não faz Você fica igual Aquele sapo Cururu Quando a gente Pega no sapinho Cururu O sapo Ele faz o quê? Ele incha O povo não joga sal No sapo não Tá bom? Por favor Deixa o sapinho Lá Ele não é muito bonito Eu acho bonitinho demais O sapinho Eu gosto de sapo Desde criança Mas o sapinho Ele come os bichinhos Ele come o escorpião Ele come as baratinhas Então deixa o sapinho lá Tá bom? Não joga sal não Não mata o sapo não Deixa o sapinho lá Bõe ele pra fora da casa Ele tem importância dele Mas quando joga sal Quando você vai lá E pega o sapinho Ele incha todinho Ele incha E tem hora que a gente Fica assim inchado Eita coisa feia Uma mulher inchada Inchada de orgulho De arrogância De prepotência Inchada porque Tá certa Meu Deus Vai pra um lugar Com o marido Tá brigada com o marido E todo mundo percebe Que brigaram Que coisa feia Acaba com o ambiente Acaba com o clima Quantas vezes Eu já não fiz isso Quantas vezes Você já não fez isso Tava lá igual Um sapo inchado Envergonhando o evangelho Envergonhando o matrimônio Envergonhando o nome Do altíssimo Mudança Mudança Diga Eu quero ser transformado Será que você pode Falar isso Você pode Aí onde você tá Tá no teu ambiente De trabalho Diga Jesus Eu quero ser Eu não vou ficar Igual um sapo Inchada não Eu vou Eu vou Ficar Eu vou Jesus Eu vou Eu vou Eu escrevi aqui Eu quero ser transformada Se você não tá No canal do Youtube Se você não tá No Facebook Diga aí Onde você está Tá ouvindo no rádio Tá no teu trabalho Tá aí Não é agonia Mas diz Eu quero ser transformada É Jesus Eu não vou inchar mais Eu vou engolir Eu vou suportar Eu vou Desuportar E eu vou Descarregar nos teus pés Porque também Se você ficar engolindo tudo Você adoece Mas tem 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 o alívio No pé do Senhor Na presença de Deus Descarrega nele Vai nele Aí a mulher corre Já estamos finalizando Pra gente orar A mulher corre Vai lá Nos pés de Jesus E ela Grita Ela clama Ela chora Ali nos pés do Senhor Jesus Resolve a história Da minha família Resolve a história Da minha família E ela ainda Enfrenta um monte de coisa Os discípulos Ficam zoando dela Caçoando dela Os discípulos Olham pra ela E dizem Jesus Manda ela embora Vai ter momento Que você vai enfrentar isso Ela enfrentou Depois disso Jesus ainda disse Um negócio muito duro De ouvir Jesus disse Olha Não é bom dar A comida dos filhos Aos cachorrinhos Porque Jesus ele Foi enviado Para a casa De Israel Mas os seus Não quiseram E aí o evangelho Ficou disponível Para nós Mas naquele momento Jesus ele Faz um teste E com aquela mulher Eu estou em silêncio Mas eu estou Olhando tudo Viu Eu estou em silêncio Mas eu estou Acompanhando tudo Minha filha Eu não respondi ainda Porque ainda não é o tempo Jesus queria despertar Naquela mulher Uma fé robusta Ele quer despertar Em você isso Essa determinação Uma rocha Cada dia mais firme Aí depois Jesus faz Tá bom Que mulher Que mulher guerreira Que mulher valente Como é bom A gente olhar Para uma mulher E ver ali Disposição Eu estive Em Santo Aleixo Recentemente Lá em Cascata Na comunidade Cascata E eu fui Na casa De uma mulher Meu irmão Sabe o que essa mulher fez? Ela tem um filho autista A barreira Desmoronou Na casa dela E eu não quero falar Sobre o descaso De ninguém E porque eu não estou Aqui para isso Quando eu conto Uma coisa assim Eu trago para o mundo Espiritual Porque eu estou aqui Como serva de Deus Para pregar o evangelho E não para fazer E para falar de política Mas são as histórias Que eu vivo E eu olhei para ali Eu disse que mulher valente A barreira caiu Em cima da casa dela A prefeitura Não fez nada Sabe o que ela fez? Se juntou com os vizinhos Comprou cimento Comprou Uns canos Grosso lá Fez Uma arquitetura Lá Um sistema De saneamento Para que a água Não infiltrasse Lá na barreira Atrás da casa dela Meu irmão É um negócio profissional Ela fez com 3.500 reais O que a prefeitura Não faria Com 50 mil E eu não estou falando De uma prefeitura Específica Não Estou falando De qualquer uma Depois ela ajeitou A casa dela Todinha A casa está toda Bonitinha dentro Colocou um cinturão Disse assim Olha Eu faço Eu sei assentar Cerâmica Eu sei construir Eu mexo com tudo E ainda estava Brincando Rindo Fazendo todo mundo rir Meu menino está aqui Mas quando falta uma coisa Aparece um ou outro Para me ajudar Eu creio em dias melhores Para a minha cidade Para o meu Pernambuco Mas eu não vou me Porque está ruim hoje Eu não vou me esmorecer Eu vou sorrir Eu vou brincar Tomei um cafezinho com ela A gente saiu rindo Meu irmão Eu saí tão leve Contagiada Com a firmeza Com a força Daquela mulher Enquanto você está aí Mulher Você está aí Chorando Você está aí Achando que quem só tem problema É você Você está aí reclamando Você está aí Justificando Essa tua postura De derrotada Com os teus problemas Com as tuas dificuldades Em nome de Jesus Você também pode sorrir Você é mais do que vencedora Jesus olha para aquela mulher E ele fica impressionado Com a fé dela Como é que Jesus está olhando Para você mulher No dia de hoje Ei Esposo Pai Homem Cristão Como é que Deus está olhando Para você hoje Será que você tem Exalado Exalado Um cheiro bom Será que Jesus olha E ele diz assim Que fé Ela enfrenta tudo mesmo Não que Jesus Não que Deus nos saiba Mas Trazendo De uma forma humana Para a gente refletir Como Jesus tem olhado Para você Será que você tem sido Uma decepção Para o reino Ou você tem trazido Ou você tem trazido Essa 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 alegria Essa 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 impressão Aos olhos de Deus Jesus Elogia a fé Daquela mãe E ele disse assim Essa mulher é uma rocha Ela não é uma Manteiga derretida Mulher Grande é a tua fé Grande é a tua fé Entenda Você tem que Ser vista por Deus Dessa forma Não importa o que Aconteça hoje Está apertado financeiramente A saúde Está comprometida As coisas não vão bem Permaneça Vivendo por fé Esteja determinada A mudar a história Da tua casa Seja mulher forte Seja homem forte Eu sei que não é fácil Ser forte Todas as horas Mas não glorifica O Senhor Não exalta Não é bonito Uma postura De frouxidão Você está entendendo? Não é bonito E você precisa Se levantar Você precisa Se erguer Você precisa Parar com a infantilidade De querer chamar A atenção Com teu choramingo Com essa tua Testinha dobrada Assim Então você chega E é assim que você chama A atenção Mas você não imagina Como as pessoas Olham para você Que palavra dura Clarissa Mas eu preciso falar aqui Sobre o que foi Para o que foi Para o que foi que Deus nos chamou Deus não nos chamou Para sermos vítimas Deus não nos chamou Para vivermos Numa postura De auto Comiseração Deus não nos chamou Para a gente viver reclamando E ele mostra Na sua palavra Ele diz assim Olha Quem ficou reclamando Murmurando Que morra no deserto Porque terra prometida Só tem Para quem crer Terra prometida Só tem Para quem é positivo Terra prometida Só tem Para quem é otimista Terra prometida Só tem Para quem confia Terra prometida Só tem Para quem tem fé E quem tem fé Meu irmão Não fica reclamando Quem tem fé Não vive assim Pelos cantos Com postura De desprezado De esquecido De maltratado Não Embora algumas vezes Seja esquecido Seja maltratado Mas você não pode absorver E o Senhor renova A tua fé nessa manhã E ele te abraça